Hoje viemos na cidade da Matola, mas concretamente no Matola C, onde vamos conhecer uma história interessante da jurista Gianni Roberts, que ela vai nos contar o seu dia a dia e tudo sobre o seu nível acadêmico, o seu percurso, sobretudo. Gianni, falamos um pouco do seu dia a dia. Atualmente estou a trabalhar numa empresa, fornei serviço ao porto, para tradução, porque a empresa é, vamos dizer, é internacional, tanto que tem esse nome aqui, é no Flytime. Então, os documentos que vêm dentro, geralmente estão todos em inglês, nós temos que traduzir. Por exemplo, fornei serviço da empresa. Gianni Roberto nasceu prematura e teve paralisia cerebral. Ficou na incubadora durante dois meses para recuperar o peso. Sua mãe frequentava o hospital de três em três horas para poder amamentá-la. E fomos verificando ao longo dos meses que ela tinha um desenvolvimento muito lento. Não segurava a cabeça e as funções motoras eram aumentadas. No início eu lembro que nós, no marido e eu, tivemos que fazer a obsessão de psicologia, terapia, não é? Porque há sempre aqueles conflitos que é normal. Exato. É uma coisa nova. Nós não conhecemos e achamos que o outro está a fazer mais, o outro faz menos. Exato. Então, foi assim. Mas, no fundo, tudo isso ajudou-nos a sermos mais unidos, a lutarmos pela mesma causa, a procurar melhores ajudas. Exato. E até a emoção de que nos esperava, né? Que é para ultrapassar as diferentes fases. A infância deste ano foi muito conturbada. O amor dos pais e apoio de familiares fizeram as coisas tornarem-se simples e transformar-se Jane numa jovem de conquistas. Disse que leu o livro, que ficou sensibilizado com a história e decidiu fazer o curso de Direito. Conta-nos um pouco do teu tutorial, da entrada da faculdade. Cheguei lá, não, tudo é. Não havia ainda. As trampas. Esse é um desafio. Esse é um desafio. E nós estamos no andar onde há as escadas. Então, temos que pedir ajuda aos colegas para subir e descer. E sabendo que há mobilidade em termos de escrita e nos testes, como é que faziam os docentes? Eles acabavam de votar nos apontamentos. Nunca tinham tudo completo, né? Então, eles diziam, ah, no todo caso, fomos fazer uma excepção, onde há 90 vão fazer 120. e muitas ideias. E muitas ideias fazem, por exemplo, se eles, por exemplo, havia testes de estatística e matemática, que é mais números. As pessoas, por exemplo, não precisam forçar o passo a passo, só mostra, por exemplo... o primeiro e o segundo, não sei de ir até o sétimo passo, porque eu faço apenas o primeiro e o segundo. Eu vejo qual foi o outro assassino antes de chegar lá. Licenciada em Direito, Giane deixa seu ponto de vista sobre acessibilidade e aumenta o sonho de um dia poder trabalhar com a área de Direito. Leis em si existem. O problema que eu vejo como jurista e como pessoa deficiente é que, simplesmente, a maior parte das vezes não são africanos. Sendo assim, o que acha que deve ser feito para que essas mesmas leis sejam implementadas na sua aptitude? Eu acho que deveria haver umas sanções. Será que não ocupa as mesmas? Por exemplo, vamos dizer, os vocais públicos. Deveria ter acesso a todos, né? Nós, talvez, somos cidadãos do país, mas não há nenhuma federalização, nem multa, nem nada. Os outros países, eu acho que, quando há essa, há essa, uma coisa, uma cura, entre aspas, a africanização, ou pagar uma multa, ou não sei assim. Tem que haver fiscalização primeiro e tem que haver, e depois é que pode haver a africanização. Giane, para terminar mesmo, como é o sonho de Giane? É dizer, a africanização. É, jurista. É, jurista. Pois é, hoje conversamos com Giane, não é? Se pronuncia bem? Roberto, que é jurista. E o amigo de Elas Paduras acompanha atentamente a nossa conversa. Com esperança de ter gostado, não é? Da conversa que tivemos hoje, no seu espaço Mais Vida. Nós voltamos daqui a sete dias. Música